Música Tá aí a estatística de faltas na sua tela Bom gol, olha o gol aí Bola muito longe do gol Tá difícil manter a capa com esse placar Agora mostrou a habilidade para passar pela marcação O louco de gol Amarelo Amigão, aqui no FIFA Deu esse tipo de carrinho aí É pedir para o juiz marcar a volta Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né Tiagão É pedir para o arco de marcar a volta Não tem jeito Bola para fora Mas levou perigo E um gol de falta lá no meio da rua Sobrou confiança para arriscar de tão longe Quase E entre o poder E não há dúvida que foi falta Não, esse não pode Você quer dar uma mulher de trabalhar Não, esse é o cara Não, esse é o cara Perdeu, mas tem uma hora de novo Não, esse é o cara Não, esse é o cara Não, esse é o cara Você quer dar uma mulher de trabalhar E tinha que apitar mesmo Nossa Passou perto Perto da arco de marcar Esse cara é bom mesmo Ficou em aranha Ficou na banca Será que o jogo muda agora, Cael? Não acredito que não, Tiago Para mim foi mais um acidente Show de imagens para você Olha a repetição Um pouco o outro ângulo Flores Gutiérrez Não, Gutiérrez Ele se esticou todo Para cortar o passe Rondon Não, Gutiérrez Nossa, que golasso que o Ben Aranda fez, velho Caramba Caramba Chute zero para o abraço O cruzamento é uma verdadeira assistência, Tiago Nem você perdoaria essa É verdade Saiu a bola, é tiro de merda Então, não acho que vai se calhar por mim Tu tem? Chance maravilhosa, boa jogada, chance é boa, defesa segura do goleiro. Só mais cinco minutinhos de jogo pela frente. Anho, vem aranda, está dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Puta, não acredito que eu vou perder ainda. Você é louco, mano. Encontrou e está deixando na mão ainda por cima. Cara, acredito, velho. Acredito. Acredito que eu estou perdendo. Estava ganhando. Tem aranda. Esse cara é um carrasco meu, cara. E que momento pra passar frente no placarca. Que momento pra frente. Acredito, cara. Vamos ter mais 3 minutos Lindo desarme completo Este ataque pode ser a última chance de evitar a derrota Não Tira bem pra cima, cara Acredito, velho Acredito Quase tomei o quinto gol ainda, velho Não acredito no negócio desse Só no FIFA 28 mesmo Olha lá Nossa, o jogueirão passou batido Nossa, mano Olha lá, tá ganhando, velho Gostou do jogo? Gostei Acho que as duas seleções levaram o mistoso a sério Não é mistoso, é eliminatório A FIFA World Cup Qualifier A derrota faz parte do futebol, né Tiagão? Acho que os jogadores tem mais é que levantar a cabeça e seguir em frente Nossa Olha os gols, cara Tá ganhando Só golaça Tem a aranda O que é que eu quero ir feio lá? Ah, tô lá Não é quanto é que eu quero ir Claro, gente Tchau. Tchau.